Um evento emocionante e inspirador está para acontecer e que irá elevar muitos corações, transformará e trará confiança a muitos que duvidam que o que estamos dizendo é verdade, incluindo muitos daqueles que estão voltados à matéria, os céticos e os endurecidos. Queridos, Gaia vos mantém em seu abraço, ela está gerando e alimentando uma nova consciência da Luz, tanto que, de nossas naves agora, vemos muitos novos pontos de luz brilhantes, já que vocês evoluíram e expandiram sua consciência e a história da Islândia é um desses pontos de luz e que aflige a última cabala. A postura arrogante de guerras intermináveis e a supressão econômica vendida por nações ocidentais, dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, estão acumulando karma negativo e as consequências podem trazer mais ruína e desolação ao perseguirem uma existência dura para si. Uma perda de poder e controle em relação aos últimos da cabala está em curso e não irá parar até que eles fiquem sem recursos e então poderemos trazer todas as muitas novas tecnologias e isso vai progredir e avançar em um ritmo rápido, que incluem tecnologias nos transportes, em que vocês serão presenteados com veículos supersônicos para viajarem e suas casas contarão com as novas tecnologias que tornam a vida mais fácil, com a introdução de replicadores de alimentos para suas casas, que poderão criar suas refeições e demanda de necessidades básicas e que trabalham sob o poder do pensamento. Termos incompreensíveis usados em formulários legais de inscrição são escritos com a intenção de enganar e confundir os verdadeiros proprietários e detentores de sua propriedade privada e bens, que é o Estado, resultando que fiquem descontentes e deserdados da sua legítima recompensa e gratificação, levando a um momento muito escuro, mas os nossos aliados irão corrigir e retirar esta espiral, colocando vocês em um novo começo, para dar-lhes, o espaço para crescerem e expandir. Uma palavra de cautela é pedida em relação a uma tendência de muitos que estão se tornando fixados em projeções altamente idealizadas e planejadas de como os outros deveriam ser e ao quanto está sendo imposto e exigidos dos outros. O resultado é que as pessoas estão se tornando altamente polarizadas e divididas em grupos separados, em todos os níveis de sua sociedade. Esta não é a verdadeira maneira das coisas, já que o amor incondicional desconhece barreiras, ele é ilimitado. Portanto, tratem os outros como seres sagrados e soberanos para que todos possam prosperar e florescer, sem recorrer a atitudes antagônicas e hostis. Vocês são seres criadores muito poderosos com um senso inato de amor ao próximo e à Terra iremos recebê-los na Federação Galáctica, que é uma grande organização por toda a galáxia e temos novos corpos preparados para vocês, que irão lhes deixar mais próximos uns dos outros, em que vocês terão telepatia e com nossas muitas grandes naves-mãe, será como vocês dizem, uma casa longe de casa, em que sua alma pode ter um merecido descanso depois de suas jornadas desgastantes nas densidades mais baixas, antes de prosseguirem. As barreiras e grades postas em prática pelas trevas não são capazes de parar as nossas tarefas, pois temos muitos planos e substitutos consistentes para atingir o sucesso e a união em seu planeta e integrá-los à Federação Galáctica, com suas vidas em breve se tornando idílicas e gratificantes e as trevas sendo levadas a outro caminho e colocadas onde não podem trazer mais qualquer poder sobre vós. Sabemos que agora as nossas mensagens são muitas vezes repetidas e se parecem as mesmas, mas isso é necessário, de forma que sejam repetidas e lembradas. Na verdade, aqueles que cometeram crimes contra vocês enfrentarão a justiça e responderão por seus crimes, mas isso não tem intenção de machucar essas almas, e sim, mostrar-lhes o outro lado das suas ações, para que todos possam voltar novamente para a Luz e para o Amor do Criador. Este é um tempo para que possam agir e pensar em termos pacíficos a fim de transformar a sua ligação com sua vida nas dimensões mais baixas, mas vocês precisam, como dizem, abraçar a causa e aceitar a tarefa que trouxeram, à medida que com a sua vibração crescer em frequência, se tornarão membros de pleno direito da Federação Galáctica, dando-lhes a liberdade de navegar e explorar todo o cosmos, interagir com a rica paleta de diferentes povos e formas de vida, sobre os muitos milhões de planetas, e habitando as dimensões superiores, que é o seu verdadeiro lar. Coloquem suas mentes para descansar e sintam-se seguros dentro de si mesmos, na certeza de que tudo irá funcionar como deve, de acordo com o plano divino. A velha realidade está rompendo e entrando em colapso, e por causa disso, sabemos que muitos estão irritados e chateados e sentem uma sensação de perda de controle em todos os aspectos de suas vidas. Sentem que tiveram que sacrificar o seu melhor para as mudanças que estão enfrentando, mas vocês podem optar por ficar calmos e serenos, independentemente do que esteja acontecendo. As coisas estão chegando a uma conclusão em nossos planos de divulgação e eles estão progredindo bem e nesse sentido, as trevas têm mostrado sinais de estar disposta a fazer concessões e compromissos, mas lamentavelmente esta é uma encenação enganosa, pois eles estão demonstrando uma série de sinais sobre isso, já que podemos ler suas mentes e ver claramente as suas verdadeiras intenções. Se necessário, podemos alterar a progressão do tempo a nosso favor que nos permita acessar a nossa tripulação que está posicionada em lugares estratégicos a fim de conter e neutralizar qualquer ação nefasta por parte deles. A Federação Galáctica da Luz está trabalhando para atenuar o impacto das mudanças e nesse sentido nossos aliados continuam a tomar várias medidas legais para garantir que os muitos recursos e riquezas da Mesara e da Saint Germain, mundo confie, cheguem às suas mãos como os titulares e para lavar e limpar a corrupção que está ocultada e escondida da vista. Em breve, as trevas irão, como vocês dizem, pegar um resfriado. Eu sou Salusa de Sirius e tenho muito respeito por vós e estou a apreciar o progresso que vocês estão fazendo ao mudar o seu planeta para a Luz e em seus caminhos de ascensão e dizer-lhes que o seu crescimento é insuperável e incomparável. Imediatamente depois de aterrissarmos nossas naves sobre a Terra, vocês irão encontrar seus velhos amigos das estrelas e seus familiares em um momento de festividade e sempre estarão juntos conosco. Tantas nações estrelares têm vindo para observar esse momento tão importante que os céus em torno do vosso planeta estão congestionados.